Como se luta com alguém que come planeta? O Quarteto Fantástico vai ter um super desafio pela frente. Por que vai destruir nosso planeta? Não há outra opção. E o perigo vem de outro mundo. Poderoso, implacável e totalmente prateado. E como é que vamos pegar ele? Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Hoje, na Sessão da Tarde. Hoje, na Sessão da Tarde.